Cerebral visitors change on the lives around here. Caralho, esse daí vai ser estranho, hein? Então, né? Tô meio com o pé atrás, mas vamos ver. O jacaré de concha. Minha mulher me largou. Jacaré de concha. O jacaronche. Não é nem concha, não é casco, mas tudo bem. É o jacarásco. O jacaré de concha. Beleza. Jacarásco. Que isso morreu. Cara, eu não sei como será que vai funcionar esse treco, cara. Olha, é o robinho vendedor de tapete, tá percebendo? É, é o robinho. Gostou? Gostou da minha habilidade? Se tivesse zero, ele tirava o zero. É verdade. Vamo lá Let me go Nossa senhora Não dá pra jogar, já tô percebendo Que dá pra jogar isso aqui com o Nando não, cara Infelizmente eu vou ter que Eu vou ter que vetar ele de jogar essa porra Porque ele é um cagão demais, véi Tá louco, véi Pelo amor de Deus, mano Ó, se você comprar isso aí, você pode jogar o dado É, eu sei, vou jogar o dado mais de uma vez Explica mais pra ele não, ele não precisa saber mais nada não, tá vendo Pelo amor de Deus, ele tem Jesus do lado dele Como é que a gente vai ganhar, cara Tem a menor chance Funrun Funrun Ah, tá O botão de pular é o É o A, né O A Princesa Puta, eu fiquei na pior câmera Puta merda Ah, aprovou Mano, você só pula reto, porra Ué, pra que que eu vou me mexer É Tá sentindo Agora que ele entendeu, Henrique Porra, eu fico desviando os bagulhos, cara De pilantra, né Sua escolha Ai, não vi Ah, não vi Eu sou muito ruim nesse treco aqui, cara Nossa, demora muito tempo, cara Ai Porra, era pra eu ter ganho Agora eu não vou ganhar mais Ai Finalmente Nossa O Luiz O Luiz Ele ficou Você, cara O Luiz É, né É Que trombeta Caralho, nem ferrando Eu tô gravando isso aqui Eu tô gravando sim Não ia não, né Infelizmente Você pode até ganhar na sorte Mas no minigame Eu sou Imbativa, né Essa trombeta Não deixou eu ganhar Oxi Miguraram aqui O negócio No meu caminho, porra É a picha One, two, three, four E ela caiu Mas não é Nossa Beleza Ela caiu Mas ela Ela só perdeu Porque ela caiu Na casa vermelha Senão ela não ia perder Um, dois, três Chega em você Com dois dados Muito bom Isso é muito bom, cara Seven Já que foi todo mundo pra aí Eu vou pra cima Dois Alright, bro Aí, vai lá Deixa Roubar nossas Nossas estrelas One, two Hum Ah, entendi É bom que você Explicou pra gente Como é que funciona Caraca Que doideira Ó, que legal No stars for you Se ele passar Por cima de alguém Ele rouba É Ele rouba a estrela Muito bom Então não é tão ruim Eu tá atrás de todo mundo É Nossa Senhora Que que é isso Nossa Cara, se prepara Todo pra viagem Faz todas as malas Chega Tropeça Na saída da porta Meu Deus do céu Mano, ele vai andar O mapa inteiro Que não é possível Olha Olha, cara Eu não entendi Porque você não Ah, sei lá Também Não sei se você não vai Olha Uh, você pode Ah, essa não tem dinheiro Nossa Que porcaria, não? Graças a Deus Ah, não Desgrilhem Ele vai Mano Ele tá com zero moeda Você quer ver que ele vai foder a gente Uh, uh De novo Caralho Ah É O Jacarás Que ele te deu Ele deu dez moedas Ele tá falando Não, você é pobre Toma Toma dinheiro Nem ferrando Agora toma Vai O que? Vem me ver depois Beleza Beleza O Jacarás Caraca Até o Bowser ficou com pena Meu Deus do céu Não, esse jogo é muita mentira Tinha que ter tirado Uma estrela Na moral O Jacarás Que a gente boa Ah, isso aí Vocês sabem, né? O Ronaldo tem muita sorte Ó, é Só cai E blá 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 Tá vendo? Ah, mas eu tô com a Piranha aqui Pô Ah Se vocês aboram, Taveira É só a gente não se A gente é o que? Azul? A gente é azul, né? É Para de bater em mim, ô Filho da Ah, porra Aí não, né? Ah, mano Toma Fica me batendo, cara É, é do jogo Toma Ai, me jogou Ele sentou na minha cabeça Ele sentou na minha cabeça Que é isso Um, virei dois no final Porra, Henrique Pera Nossa, ia ficar empatado Se eu não tivesse virado Se eu não tivesse virado Esses dois Caralho, né? Não, mete a bicuda Ah, desse ele é porrada Eu sei que ele é cagão Depois eu não vou ter como Voltar atrás Vou ter ganho Os minigames, gente Caralho Ele e a P Tiram muito ponto Não, eu não consigo nem Rodar o dado sem me fuder Ô, Tavera Eu tirei um e quatro, Tavera Não tem condição Um negócio desse Olha isso, cara Não é agora, hein? Vai pegar o Tavera Meu Deus Vai pegar o Tavera Eu vou meter ele dois Só pra tentar fazer funcionar Que o Tavera Eu sou capaz de eu É, opa Puta Aqui, opa Eu me fudi Isso eu resolvi ir no Nando Porque eu posso ir no Nando também É, é verdade E aí, Nandigameplay? Ah Vai lá, velho Faz só play Gente, pera Eu vou atirar no cara o coroa Eu já sei que ele vai em mim Já Ah, é JP, Tavera JP vai sendo Tavera É, Tavera Deu Tavera Eu não vi Joguei a moeda aqui A paleta aqui Eu joguei, eu joguei Eu juro pra você Eu joguei Pra não ser injusto Pronto, ele desceu em mim agora Ah, não Olha, parei na próxima ainda Tô ruim Ladrão de moeda Deixa você comigo Moeda não É de estrela Você não me confunda Com esses Esquisito Que roubam moeda, tá? Nossa Olha como é que ele vai Ih, vai pegar de volta Como não Você tá atrás de mim? Mas eu só tenho pra 10 Pô, não chego lá Ah, então não sei Três É, acho que não chega mesmo não Ih, duelo Ainda bem que eu usei Nossa, ainda bem que eu usei dois Então Porra Ah, mas você tava do meu lado, né? É, então Mas às vezes eu tiro Se eu tivesse tirado 10 Você tinha me alcançado, talvez Você é muito viado, cara Pra que você vai lutar comigo, cara? Que arrombado É porque você tá em primeiro, né? Então tá, né? Já que é assim Eu fui legal com você Eu taquei a moeda Você foi e me escolheu Simplesmente me escolheu Mas tá bom, então Que que é isso aqui? Quando um cara chique A gente mantém uma carta A board com esse design Vai se desistir Ah, tá Bora Como é que é essa parada aí? Ai não, tu vira Não é pra ficar naquele mostra não, pô Eu erro, agora eu vi Ai Ai Ah Bem fácil Putz, empatou Ah, essa aí não deu Porque Não deu tempo? É, vocês ficaram no meio das duas Não dá pra pular Pronto Agora Enganado E feijoado Porra, que bosta Olha o outro Já usando as Meretrizagem dele Rapaz, esse não sei se De beneficia muito não, hein Mas é? Será que isso aqui faz muita diferença? Aí Vai passar reto Ah, ele não volta, né? Ah Pesar que É Pesar que ele tinha Tinha 14 Com 14 eu não pego mais ele, mas Olha lá Do Robinho Completamente Do Robinho Do Robinho Spin 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 Tá, pelo menos eu Ih, caralho Vai dar um mergulhão na piscina O jacaré Cuidado pra não ser pio pelo jacaré É o bichinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, minha bunda Ai, minha bunda Ai, meu Deus Isso Ficou estranho Eu não tenho problema Eu corto nele só Caralho Pegou pouca moeda, hein? Snow ride A gente jogou isso já Não lembro qual que é isso Ah, nossa Isso é muito difícil É só desviar das coisas É Isso é difícil Pista enorme Go Vai bater no cano Ah, é bater na parede Ah, é bater no cano Uh, 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 uh Não Noooo Ai Cheguei Torra Você sempre chega em primeiro, cara Eu sou bom, mas infelizmente Ah, pronto Você só me ganha na sorte Mas na 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 Ah, eu sou humilde Eu sou humilde Eu sou humilde Eu sou campeão Mas só dos mini-game Será? Aponta Avejoso demais, né? Pelo amor de Deus Vou te comer com a minha bolona Então vai, gente Oh, meu Deus Faz isso não, tá vendo? Por favor, porra Eu me arrependo dos meus pecados Não faz isso não, por favor Ih, ela caiu lá no... Ah lá A Pit vai fazer merda aqui, viu? Vai foder todo mundo Ah, beleza Trocou todo mundo de posição Né Ó, o Hário Esse é o Aluíde É o Aluíde O Aluário Aluário Beleza Eu não tenho nada pra usar Nossa O que que eu faço? Aqui em cima Tem gente no caminho Ninguém no caminho Embaixo Tem a Pit lá embaixo Mas eu não chego Se você rodar pra caramba Chega Aqui, ó Tem que ir pra direita É só descer reto Não, mas não dá Não, mas não dá Como não? Se eu descer aí Descer aqui Não, se eu pegar o treco aqui E descer aqui Eu não chego nela não, porra Aqui, ó Porra Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, porra Se você rodar os dois Não, não tem fé que eu vou rodar muito grande Não, eu vou por aqui mesmo Dois, três Família de pouca fé Eu trabalho no Starbucks, né, irmão Aqui tem coisa Não, não tem Eu vou pra cá Vou atrás do Nando Deixa eu ver se eu chego Um, dois Três, quatro, cinco, seis Vai dar Sete, oito, nove, mais ou menos É, dá pra chegar Se eu pagar os dois Eu não sei se eu chegar aqui Eu tenho que usar de novo Ah, mas não tem Eu acho que tem Acho que você tem pra um dado Não, eu não vou usar, né Entendi Olha, só no Nandinho Ele não usa, né Entendi Ah, é que eu tenho estratégia, né, irmão Aqui é a Corinthians, né Entendeu essa percepção Eu tenho que ter meu portfólio, né Minhas influências, meus Entendeu? Tenho que fazer minhas alianças Eu vou fazer aliança com quem? Com o macho cagão de todo mundo É, tá bom É, tá bom Oh, louco Olha essa safadeza, rapaz Sete Hum Ixi, não sei nem o que isso faz Acho que ele voltou para a principal Ah, acho que foi pro outro lado só É, agora acho que eu não busco ele não Quer dizer, não Eu tô do seu lado, Nandinho Gameplay Eu tô aqui, porra Tô aqui pra ajudar, cara Pogo a gogo Pogo a gogo Pogo a gogo Que que isso? Um jogador vira Um jogador vira na escala Em uma tentativa de fazer os outros três jogadores Um pogo a gogo Fácil por uma rua Tá, gente, é só não cair Pogo a gogo Pogo a gogo Ah Caiu Caiu Isso é difícil, hein Tá Swedish demais Ah, caiu Tá Swedish demais Haman Fire 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 Eu sabia Mereteix Acabei com ela, você viu? Eita O porno tá ficando puto O porno tá ficando cuto Né Uau, que voltão, Pitch Que rolê, não? Vamos lá Vem aqui Dez Ô, louco É Snack Warby Não, obrigado Nossa Olha, eu vou chegar no Nando Ou será que eu vou parar em outro lugar, não sei Não, vai lá no Nando Tô chegando, hein, fio Quer dizer, já tô em você, inclusive Agora é só a questão de eu não passar ele Que vai ser muito ruim se eu passar ele, sabe Até agora? Não, ele não vai chegar em ninguém Você tá no mesmo lugar que eu tava, Taveiro Calma Eu sei que vocês tão aqui, mas cadê a Pitch? A Pitch tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá no lago, no lago No lago aqui? É, embaixo Não chega em ninguém Não chega em ninguém É, não chega mesmo Não tem, aqui, ó É, vai pra direita, né? Não, só maluco Quer dando ajuda a ele É, porque ele viu meu negócio ali, né? Ele não é burro também, né? Só um pouco Não, porra Ia jogar aí, né? No seu pé, né? É, muito fácil, né? Caralho Eu tava preocupado em passar o Nando Eu não tô mais Ele só tira 10 Ih, esse é Take me on Jump over high voltage Spark, seu avói being tossed from the ring Tá, é só adivinhar Nossa É só dervenhar Só adivinhar Aí, ó, tá vendo? Ha, ha Nossa, tá travando Meu irmão Tava no canto do mapa Beleza, travou Pô, cai Ah, ela Ah, ah Ela se queimou e foda-se Foda-se que ela se queimou Pisou na cabeça dela Ela ficou rebaixada Aí o negócio passou Ai, que mentira, mano É Você é que não é Ah, cala a boca Trapaceira Tá no game Pra usar, irmão Tá no game E aí E aí Obrigado.